Moço, bendito a sua esposa e a minha filha, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, ocorre por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, ocorre por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. A Ávore Maria, cheia de graça do Senhor, bendita a ti, onde ungiu os mortos, brasileiros. Santa Maria, Mãe de Deus, ocorre por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. A Ávore Maria, cheia de graça, do Senhor, bendita a ti, onde ungiu os mortos, brasileiros. Como é no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Pregador do Evangelho, intercedei Pelo povo abandonado, intercedei Para sermos mensageiros, intercedei Da justiça e da esperança, intercedei Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Mestre sábio da verdade, intercedei Pela igreja peregrina, intercedei Pelos jovens namorados, intercedei Pelos lares sem perigo, intercedei Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Pai nosso que estás do céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Aqui na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis sair de tentação Mas egrados do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora O Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso Mestre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso Mestre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora O Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso Mestre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora O Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso Mestre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Amor Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso Santa Maria, Mãe de Deus O Pai, por nossos caros, agora e na hora de nossa morte, amém. O Pai, por nossos caros, agora e na hora de nossa morte. O Pai, por nossos caros. O Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade.